Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós iremos realizar a nossa oração da noite especial e hoje nós vamos orar para que os desejos do seu coração se tornem em realidade. A Bíblia diz que Salomão subiu no monte e à noite Deus apareceu para ele e lhe disse que ele poderia pedir o que ele quisesse e Deus lhe daria. Salomão tinha o desejo de ter sabedoria e foi isso que Deus deu. Deus deu uma grande sabedoria para Salomão, muita riqueza e muita glória. Então nós vamos orar para que os desejos do seu coração tornem-se em realidade com a benção de Deus. Mas antes de fazer essa oração, quero convidar você para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, é só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Açone também o sininho, todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações. E se você quiser mostrar o seu agradecimento, você pode dar o seu like clicando na mãozinha, no joinha e também você pode compartilhar essa oração. Vamos orar? Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do Senhor e Salvador Jesus que nesse momento nós entramos na tua santa e poderosa presença para a nossa oração da noite especial. E na tua palavra meu Deus diz que certa noite Salomão subiu até um monte para buscar a tua presença. Salomão subiu até um monte para o Senhor. E naquela noite meu Pai, o Senhor apareceu para ele e lhe disse que ele poderia pedir o que ele quisesse e o Senhor daria para ele. Salomão, ele pediu para o Senhor sabedoria, ele pediu para o Senhor entendimento para cuidar do povo de Israel. O Senhor se agradou de Salomão. e disse para ele que iria dar uma sabedoria muito grande, como ninguém nunca teve. Mas além disso, o Senhor daria prosperidade, riqueza e glória muito grande. Tudo porque ele subiu no monte à noite para te buscar. E nós estamos aqui nessa noite também te buscando, meu Pai. Como fazemos todas as noites, estamos aqui mais buscando, meu Deus, buscando, meu Deus, o teu poder para a nossa vida. Então eu peço a ti que o Senhor venha abençoar essa pessoa também, pois ela também tem um desejo no coração dela. Salomão queria e precisava precisava de sabedoria. E o Senhor deu para ele naquela noite. E essa pessoa tem o desejo dela que talvez seja também ter sabedoria para cuidar da própria vida, para cuidar da família. Talvez o desejo dela seja a recuperação da sua saúde ou da sua saúde ou da saúde de um familiar. Talvez o desejo seja encontrar uma pessoa certa e ser feliz com essa pessoa. Talvez o desejo seja pelos filhos que estão com problemas ou pela vida financeira. Meu Deus, abençoa então em nome de Jesus. Na mesma maneira que o Senhor abençoou Salomão lá no monte. quando ele fez o pedido para o Senhor, então abençoa também essa pessoa. Aqui estão os pedidos de oração que são deixados aqui no canal, meu Pai. E que cada pessoa que deixou, que está deixando e que vai deixar os seus pedidos, meu Deus, sejam visitadas e sejam atendidas pelo teu poder. Meu Deus, ajuda essa pessoa que está passando por uma luta, essa pessoa que está enfrentando um problema, uma dificuldade, uma situação muito difícil na sua vida. Venha ajudá-la a vencer essa situação. Venha ajudá-la, meu Pai, a vencer esse problema, a superar essa adversidade e a vencer essa situação que ela está vivendo. Que nessa noite, meu Pai, aonde houver alguém desesperado, chorando, angustiado, ele seja visitado. E ele seja tocado pelo teu poder e seja consolado e tenha uma resposta. Eu oro por aqueles que, igual Salomão, estão procurando a sabedoria. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha dar a mesma sabedoria que o Senhor deu para Salomão, para essa mãe, para esse pai cuidar dos filhos, para essa pessoa organizar a sua vida, sabedoria para enfrentar os problemas, os inimigos e as adversidades. Abençoa, meu Pai. Abençoa porque nós não temos outro além de ti. Abençoa para que o teu nome venha a ser glorificado. Venha dar uma noite tranquila que essa pessoa possa dormir bem essa noite. E aqueles que trabalham, que eles tenham a tua proteção. Pois essa é a nossa oração da noite especial que fazemos e agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Salomão Salomão teve o desejo do seu coração atendido naquela noite que ele orou no monte. E assim nós cremos que Deus também já está te abençoando. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, vá escrevendo agora aqui. Escreva o desejo do seu coração. Se você não é um inscrito, uma inscrita, aproveite também. Se inscreva no canal, clica no botão aqui abaixo do vídeo inscrever-se. Você vai se juntar aqui a milhares de pessoas que Deus tem abençoado a vida delas. Então se inscreva no canal. Acione também o sininho. Todas as notificações para você receber o aviso quando colocarmos aqui novas orações. E se você quer mostrar o seu agradecimento, é muito simples. Você pode dar o seu like clicando na mãozinha aqui embaixo do vídeo, no gostei. Você pode compartilhar essa oração e você pode também divulgar o nosso canal, comunicar com um amigo ou uma amiga a respeito aqui do nosso canal. Eu vou deixar mais orações aparecendo, que são os quadros que aparecem aqui no final. Que Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima oração da noite especial. e até a próxima.